É muito triste man, eu fico triste Há pessoas que dão lurk Porquê que as pessoas dão lurk? Eu nunca percebi, as pessoas pelo menos digam olá Percebem? Ah merda Que se lixo Qual é o objectivo da prestagem para a vela? Vender as armas do Nissan, pois o Nissan há de voltar Pelo menos digam olá, tá tudo bem Depois desapareçam, não me interessa Olá! Pessoas que estão aqui e nem sequer dizem nada Imaginem vocês estarem numa stream e nunca dizerem nada Olha o shooter Nem diz nada também Olha o Soares O Soares agora é que entrou Portanto no momento em que a gente precisava dele Não estava cá Agora entrou Valeu meu Deus Soares a sério For fuck sake bro Young Coise como é que é meu Lurking level 5 Como é que é a costa? Pip Somos só figurantes Só figurantes Olha eles vazaram Já entrou outro Epá Queríamos ir RP Soares Vamos lá para as 4 Pode ser? Boa Joan Porque isto tem bots Exato Como é que é a Dario? Estás junto? A gente já vai RP daqui um bocadinho Estou na play de morboé a escrever Ah então pronto Pessoas que estão nas consolas têm desculpa Porque toda a gente sabe Vocês têm um problema mental Porque são console peças Estou a brincar São lindos Eu também gosto de jogar Hoje virei-me para o Yabra E disse-lhe que ia comprar o Kakarot na consola Porque gostava mais de jogar jogos na consola Jogos desse género na consola Do que no PC E ele começou a dizer Ei és uma merda não sei quê E eu disse-lhe mano A realidade é que imaginem tipo Esses jogos dão muito mais jeito Se eu vou jogar um jogo com um comando Por que é que eu hei de comprar para o PC? Quem é que parou? Eu até tenho um comando Para jogar no PC Tenho um comando de Xbox One Mas para que é que eu vou? Para que é que eu vou? Estar a jogar no PC Eu jogo de comando Se eu prefiro o comando da cena Isto está lá para fora Não dão estas paredes Deve estar, espera aí Não é porque não tenho Discord atrás Não tenho Discord aberto Já tenho Obrigado Ai 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 o Cepads Nunca mais jogámos Cepads É isso Era boda fixe Esse jogo mítico Qualquer dia voltamos com ele Tenho que vos ensinar a instalar outra vez Olha tenho um drone a ele Comece alguma coisa a dar lá para fora? Não pode não Ahn... Dá esta aqui Dá esta aqui A mim não tem isso Está a partir um aqui Drone Drone Ai merda Isto tem um buraquinho ali ao canto De onde é que eles podem vir? É isso que eu quero perceber De cima não? De cima não? E lá estão vivendo de cima E lá estão vindo de cima Ah está lá o Gui Nós estamos a ver todo o lado Ah, tem aqui uma cena Está alguém aqui atrás Ok, estou a olhar para aí Estou a ver aqui as janelas Tem um cá em cima, dois cá em cima Eu taguei um, vai doer Um gás aqui Mataste um Onde é que ele está? Matei, matei, matei Está aqui outro Preciso de ajuda, Deadpool? Não, deixa estar, deixa estar Mandou-me um tiro, se me conseguires levantar Deadpool, cuidado aí Ela vai entrar se calhar Está ali, vai atrás Era a fudir Tinha um atrás e outro à friendly O MP está a falar, ou? Está Não consigo ouvir o MP O que é isso, meu? Dica, Tarzan, está atento às regras É a única dica possivelmente Tipo, pá, qualquer coisa que seja fora de RP Não deve entrar no RP, está-se a ver? Isso é a dica principal Tipo, se tiveres que dizer alguma coisa Cuidado Pá, se calhar sabem o que é que eu vou fazer Vou jogar mas é de... Não sei Alguém vai de Bandit? Não Ai, caralho, se for na garagem outra vez, estamos fudidos Onde é que é? Outback, ok, está fixo É para ir R6 É para ir R6 Pá, Bete, eu estou a jogar, bro Já Como é que é tóxico? O que é que está a passar, mano? Vocês estão, tipo, só a perder pontos Tipo, de propósito Eu quero a tua assinatura, não vou poupar os meus pontos todos Eu só tinha 40 mil quando vestei os pontos cantos Mas tu estás-te vindo que os pontos com o Limonchon Auto portou este bote E depois nem fiz, foi tipo Foi para o outro Para brincar Olha, e as câmaras... e aqui esta parede toda? Ninguém vai reforçar isto? É o... Horstice Eu tenho Olha, está aí um drone Não só Ninguém vai reforçar este cidadão E nem mesmo Não, eu tenho 5 segundos para inserção Ok, eu vou nos fechar cá dentro Desculpa-me, isso lamento Foi um esponter Você foi uma esponter ? É uma esponter Eu não sei É uma esponter Eu vou nos fechar aqui dentro Eu vou nos fechar lá dentro Eu vou nos fechar cá dentro Ok Você ficou super 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 cool Mais privacidade Mais privacidade Ok, tem nem que faltam-me pôr a Valkyrie Ai, estamos três aqui, crelo Drone Aqui nas câmeras Tem um em mim Coisa... não Vai entrar por aí E há um Maverick, Maverick fez aqui um buraco E aí E aí Vou ir para a direita. Eu não vou tentar isto. Ele está a dar a volta. É melhor não. É melhor não. Morreu, morreu. Foda-se mano, a sério que vaca mano. Este gajo joga muito a... Este gajo é um... Este Ryubi é um vaqueiro mano. Puta sério mano. Olha para isto mano. Que jogaço-se todo mano. Bem diziam vocês que o gajo tinha. Ganha MP. Fijam isto. Ganha MP. O gajo ficou lixado. O vinguei-te com uma granada de cheiro. O gajo mano. Tipo imagina. É que esgaçou-se completamente todo mano. Nem sequer fez sentido isto. Estou a jogar Blackbeard agora. Só para nos dar um taste. Of their own medicine. Quer dizer sinceramente. O gajo aqui não é muito bom. Eu vou mas é Thermite se calhar. Boa dia. O Thatcher. O que é que é? O que é? O que é? Quem mandou o Ken calar? Ninguém deixou o Ken estar falar? O que é? Olha a cara que é o Iron. Vamos embora. Está aqui em baixo. Não. É o meu pressentimento. Está. Acertou. Está em baixo. Tinha razão. Eu não disse. Não disse. Até porque este mapa só tem tipo 2 andares. Ou é num ou num ou outro. Olha eu vou me enfiar aqui na cozinha. Que é para eu saber para onde é que tenho que ir. Vou furá-los deste lado. É mesmo daqui que eu vou entrar. Ai eu acho que é Thermite não é? Está bom. Podemos entrar todos por aqui. Mano olha venham todos pelo mesmo sitio e entramos por aqui todos mano. Tipo é de repente tipo. FBI open up e entramos tipo 5 para ali mano. Espera ai. Onde é que é a cozinha? Alguém sabe? Como é que sai para lá? É neste mapa aí que estamos a jogar. É do outro lado achou. É a cozinha acho que é do outro lado. É do outro lado. Estou spot-a. Tem uma cama. Já desceu da cama. O pedinho é do outro lado. Será que é para aqui? Quem é que está a jogar com reddots mano? Não é reddots. Com laser sight. Sou eu. Aqui tudo. Vamos ver. Eu tenho flashbangs se precisar. Eu também tenho flash. Vamos. Eu vou ver o meu drone primeiro. A ver se ele lá está. Espera ai. Estou a ver passos aqui. Está safe. O spot está safe. Vou dar track dos passos. Cuidado tem uma cena na porta. Eita porra. É do cap can. É do cap can. Cuidado que a porta está ali. Onde é que está o meu drone? Ok. O outro. Onde é que ele te furou mano? Não vi. E o gajo estava aqui. What the fuck? Já está abaixo. Está abaixo. Já matei. Mataste? Mataste bem. Já estava a dar predict que ele vinha dali. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Muf, muf, muf. O puto de... Isso é onde é que vem. Feito a esquerda. Eu tenho flash. Feito a esquerda. É da... Logo da porta a esquerda. Está ali na porta a esquerda. Resume securando o container. Once a threat is neutralized. Ah, você... Nós estamos literalmente pelo lado oposto. Eu acertei-lhe com a flash by the way. Nós estamos pelo lado oposto não era por aqui. Exato. Come on, guys. A porta eliminou todas as minhas. Você teve um fucking job. Matar os macanos. Era só entrar por aquele spot, mano. Tínhamos o jogo ganho. Nós fomos pelo lado contrário. Deixa eu acertar. Eu bem percentei que não era por ali, mano. É mesmo. Não sei quem é aqui à frente. Era o MP. Não era não. Eras tu... Não, eras mesmo tu, puto. Era o MP. Era o MP. Vou jogar... Olha, mesmo a tática. Bora, let's go. Olha, eu vou de Ashe para aguentar também aquilo. Bora. Eu por acaso dei logo um ganda predicte que a gajo ia aparecer por trás. A Valkyrie, mano. Que ela tava tipo... Ela, ela... Eu pensei logo. Nós estamos todos virados para o outro sítio. De certeza que vai aparecer um gajo atrás. Fiquei a mirar a porta e entrou um gajo. Foi logo. Levou logo o headshot. Como é que é aqui? Gajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Si, mesmo sitio! Ah, bom dia, pessoal! Tchau gente! Até mais! Eu não to aqui Eu não to aqui Eu não to aqui Eu passei pela bomba e não marco Eu passei pela bomba e não marco WTF Eu tenho que dizer onde esta a bomba Ela é onde? Eu não conheço Não é cabrão Achei que lhe ia dar troll Bem vamos por cima Estou a ouvir demasiado espaço aqui Queres ver primeiro? Está aqui um gajo Foda-se, oh MP Então tu partes isso comigo aqui O MP ainda disse assim Queres ver aqui G? Foda-se Eu disse que estava ouvindo nas certas partes Mas estou ali na face check Eu vou ver câmeras Ai não temos Foda-se Desde que o sumo Feito Nossa Nem sabe como é que fez isto o guy Estou a ver, é sério. Está aí à direita. Vou ver aqui. Eu queria saber da câmara. Tá bom. Literalmente no mesmo sítio. A bomba estava lá em baixo. Na garagem. Tinha-se nas casas. Que susto, eu caguei de tudo. Estou bem, me caguei de tudo. Olha, está o gasta de escada. Espera, espera, espera. Eu vou lá pica-lo. Ai, que susto, caralho. Olha onde? À direita. Estava à direita de tudo. Está um outro bem em cima. Olha, está aqui um. Está vindo no canto, já. Está aqui. Shotler. Do caralho. Eu já lhe disse no Instagram que ele não viu. O quê? Não tinha visto, não. Ripe, guys. Eles jogaram melhor. We'll get them next time. Bom, anyway. Este gajo é um vaqueiro do caraças, mano. Tem uma sorte, mano. Como é que é, Aldo? Obrigado. Obrigado, Aldo. Sem querer. É que o gajo foi bué da vez, meu. Tipo... What the fuck is... Team Battle Pass? Tem, bro. Passa isto. Wait, what? Wait, what? Tem... Tem, tem... Tem, tem, tem... Tem... Tem, tem... Tem, tem, tem. Tem, tem... Como é? Play the event. Play the event... Mas isto é novo? É, mas só vai ser deslocado aqui a 4 dias. É. Da cena das reacts no TNT, um gancho está a ouvir o bom site depois a ver com a tua voz. Estás a ver, Rui? Mas isso é bom, é positivo. Renas, como é que é, meu? Miguel, what up, meu? É verdade, não te sentes doente. Não estou, puto. Não estou com tóxico, graças. Mas já estou melhor do que estava ontem. Isto é um viruzito, é daqueles virus chatos só. Isto não é gripe, nem nada. Sim. É tipo um daqueles virus que toda a gente apanha, tipo ficamos uma beca mal durante um dia ou dois e depois ficamos fixos. Eu nem sequer febre tive, tipo, tive ok. Foi só o mesmo, nem dois de cabeça, nem nada, nem dois de garganta. Foi tipo, tosse, constipação, semi, né? Que nem estou muito constipado. É pá, nem sei do que é que hei de jogar. Vocês estão-me literalmente a levar todos os gajos. Não sei o que é, Renas. Quero cross-out, bro. Never heard of it. Mas qual é a react? Gastei 7000 pontos. Mas para quê? Tu tens chave, meu? What the fuck? É pá. Qual é a react? O que é isto? É pá, vai-te lixa. Acho que vou ver isso. É essa vergonha. Por que? Fala. Eu não sei o que eu faço nesse mapa, eu não gosto do mapa. Eu não sei onde é que ele põe as cenas. Onde é que ele põe as cenas? Não é que ele põe as cenas de coisa de chega é senão química. eu achei que ela ia parar de disparar mas não parou, disparou na mesma não é uma asha é a gaja do... não mas somente eu uma asha não olha para ai a maioria deles nem sequer sabem como é que fazem as melas xa mano é tu onde é que ele está é tu gandas gaça ai mano que mau o outro é que essa gaja não morreu ela estava lá na sala ela deu eca as camas o traste não sei se estás ciente o traste ai estava uns 3 ali dentro eu fechei essa merda mesmo para eles não me entrarem por ai tipo quando nós jogamos com os val não escolhemos o site este site era uma merda tinha um em cima e depois tinha outro em baixo pois pá é complicado as vezes pá vou jogar de frost acho que vou jogar em cima agora lobby ai a lobby é merda ai é puto bem mas é a jogar de castle castle para reforçar a lobby é que a lobby é uma grande merda isto daily check beijo do np boas de x estou aqui no segundo dia do meu projecto confiam se que o np o conas ainda não vejo o rapariga não ainda não daily check obrigado por 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 dar check a isso mal eezi 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 lemon squeeze eezi Vamos fechar aqui dentro, eu estou bem segura Ah, peeps? Não estou vendo ninguém, estou fechando Se quiserem entrar, entrem por trás Foda-se Está aqui um gajo Precisa ajuda Está aqui um gajo, precisa ajuda na hotel lobby Vocês? Estou aqui, estou aqui Acertei Foda-se Acertei listas Eu não consigo Eu vou, vou, vou Eu vou, vou, vou Cuidado a ver pra ela, está ali Bota-se 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 a gajo? Foda-se Bota-se Conex Foda-se Eu caí num buraco Zanah? Aquilo lá, aqui atrás Eu tenho nas cagas Quais das cagas? Os Caracueis? Ah, não, não são essas. Estas que eu trinquei. Matei outro. Isto tá agressivo, mano. Alguém me dá aqui o cover, se eu for. Quem tá morto, baixas as câmaras e vê se os encontram. Eu tô a ver. Ah, nas câmaras também. Tá lá ao fundo. Tá lá onde? Foda-se, não é de chave? Quase. É, exato. Fala lá no caralho. Como é que é, Henrique? Não vou. Aia mano, como puto? WTF, ai. Chegaste a ti puxar, sabia que eu tava aqui. Aia mano, WTF. Aia terceira. Já sabia mesmo. Um picho Shining com chapéu. Apanhei um Pikachu Shining com chapéu. Muito bem, Toxic. Sim senhor. O que é meu? WTF? WTF? Henrique, o que é que tu queres puto? Não tô a perceber mano. Ai ai ai, não, 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 não. WTF mano. É que nem percebo qual é o raciocínio por trás dessa, dessa afirmação puto. Ou dessa pergunta neste caso. Plays, não há CF Thieves. Não, tá em atualização guys. Eu vou usar o drone para locatá-los todos. O Candido como é engraçadinho e palhaçinho. Repete a mesma frase. Olha, na garagem não estão. Acho que pareceu a realtaima ao que eu quero dizer. Aqui também não. Acho que é lá em cima. É lá em cima. E aqui não? Ah, tem uns robôs. Tem aqui um robô. Já dá para apanhar uma droga. Estão embandido. E eles buscaram o melhor site possível. Tem um robô atrás. Encosta-te aí, tio. Encosta-te aí. Nós já vivemos 100 mil anos. Cuidado com o... com a guardeira. Onde é que é o site? Alguém está a dizer? Está lá em cima. Sim, mas em que sítio lá de cima? Embaixo de ti. Onde tu estás, debaixo de ti. É mesmo aqui por baixo? É mesmo aqui por baixo? Eu vou ver o site. Está aqui na janela. Cuidado. Em que janela é que ele está? Eu vou ver o site. Ah, eu vou ver o site. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. De acordo com ele... Estão aqui para cima. Eu vimer vou sair... Estão aqui para frente. Ok, usee, lume está na chegada. Esse aparelho Desculpa, estava no drone Traga esse aparelho F***, estava morto Ele deu um gancho, ele viu Está um em frente e um à esquerda e também estava um lá dentro Estou amigável Como é que este gajo não levou headshot? Tipo, for fuck sake bro Como é que aquele gajo não levou headshot? A serio Bem guys, estamos vivendo a jogar mal hoje A forte Fui Robot G Nia, estou a perceber Não bro Não faço a mínima ideia Não sabia que era uma cena do tele rural Puto, eu acho que nunca vi tele rural sequer Eu acho que nunca vi tele rural sequer E aí 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 Olha, uma grande parte do Do orçamento do Irishman foi para tornar os atores mais novos Uau É em CGI Tá Zé Pá, a gente vai jogar mais outros coentros Que horas são? Falta meia hora para os coentros Este gato parece a cena do Lyric, né? É pá, uma status Já me cansei de explicar, puto É uma cena de um panflete que eu tenho para dar autógrafos Era uma cena fixe, puto Também estamos sempre a defender, oh caraças Curtei a ter a Martucci My normal friend got Permaben No warning Diz ele Tens Pedro, não é agora bro É só logo a noite And human Estou a treinar, não sei senhor Easy Depois devia, puto Pá toxic, eu devia ter muita coisa Ele tem que bater Isso é tudo papelão, é verdade? É. Papelão. Papelão. Fica no is. Olha, comecei a já apressar-se a reforçar o site. Ok. Isto perfuso é um bocadinho mau porque tem um Wastard. Ah, ok. Não tem um Wastard. Sim, mas este é um bocadinho. Olha, e este lado aqui que é o mais vulnerável que a gente tem. Alguém não pegou a armor. Se quiser, já abraça a parede aí, gente. Para a parede. É o melhor que podes fazer, se calhar. É melhor abrir já isso. O que nós não devíamos era ter reforçado isto cá para mim. Oi? Onde? Estão em cima. Estão em cima. Estão em cima. Estão em cima. Ah, não acredito. É um jacal. Ele pôs clima. Nem saís daí, filho. Oi. Estão em cima. Tu também não. Estás sentindo. Ai, 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 ai. Eu não estava a ver. Wtf. Broken ass, man. Este gaj é um chorão. Este no nails, man. Olha a cabeça dele. A cabeça dele sempre ali. Eu pensava que era tipo uma cadeira. Uau. O pior é que eu estava a pensar em mandar a bomba para ali. Tem que fazer isso, Tóxico. Mas tem que me preocupar e começar a pôr o site em condições. Tem que fazer o Pegasus para começarmos a fazer isso bem. Malta, quero informar a todos que criei um Twitter onde darei informações sobre o estado do beijo do MP. E mostrarei o quão conas ele é e quem quiser seguir é a Daily Conas. Queria pedir a permissão para poder divulgar este Twitter pois é claramente uma página de utilidade pública. Oh MP. Isto para mim era ban, puto. Sinceramente. Isto já é tipo uma... Já foi. Sinceramente. MP. Isto sinceramente são pessoas que se preocupam contigo. São pessoas que estão a incitar. A fazer o que tens de fazer. Mas eu nem sei como é que estes gajos conseguem imediatamente 2 segundos depois do jogo começar. Já estão aqui. Já estão aqui. Primeiro. Meioor. Bean spotter. Também. Esta cena vai dar diretamente a rua. Está feito. Um buraco. Estão vendo Não dá para pôr uma movia aqui Este é uma NOC Está um gajo lá no fundo? O que? E sai a disparar logo para mim Então não É um sledge Eu estou tão fudido Isso deve tomar um papel Olha o ataque é um bacana de barato Ou se calhar é o coi Ou se calhar é o coi Eu não vou ver dele Ah não está aqui está aqui É um ferido aí 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 Eu só digo que é tão massa Eu só digo que é tão massa A arma é tão mau Olha aí Está perdida Olha aí Ah pai eu aqui na camara ver o MP a mandar 3 tiros Olha aí olha aí É que eu não tinha balas Desparei tanto para ela Não fui a correr atrás dela que deu-me um cavalo E o MP a mandar 2 tiros no bacana e não morria Olha aí Onde é que eu spawno? Ah isto é coisa Ah isto é um mapa para o montanho Eu vou de montanho Vamos embora Vamos embora Se já pensaram que o estado do beijo do MP Se calhar foi a gaja que criou o twitter A incentivar o MP a dar beijo Pode ter sido isso velho Pode ter sido isso velho Quem sabe Será Eu estou a ser mal com o gás mano Mas tem que ser o gás não se cala com isto do Será que o daily check base do MP é gaja? Será Será Isso O que é o Júri Trader E É Isto não começa o jogo? O f*** Oh Ah tá Como é que é Gonçalo Ate que é que é a imitação Vamos, só temos uma cena, é localizar o hostage. Já localizei. É homem, já dá para casar. Já me lixaram, mas eu encontrei. Só o Deadpool, estamos perdidos. Eu estou. Eu já não vou para aí. Já fiquei pelo caminho. Ficamos os dois. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Tem um gajo cá fora. Aí está. E eu sou um montanho. O gajo está aqui. Eu boto agora, eu boto agora. Não, muito tarde. Não, está ali o gajo. Está aqui dentro. Cuidado sim. Cuidado. Estás me dar bloco. Está saído. Ah não, é o médico. Cuidado. Espera aí, dedo pelo saco. Está deitado. Cuidado, cuidado com o direito. Cuidado que o papão vai pegar fogo. Espera aí, vamos embora. Vamos embora. Olá, seus conas da pizza. Ai, está lá em cima. Está aqui um. Estou a sorrir. Aita. Opa, furam. Ai, eu estava por cima. Esse gajo jogou, é da bem. Como é que este gajo saiu, mano? Saiu de onde? Ai, mano. Dá para sair por ali. What? What the fuck? Que ta por aí, cura. O que é que foi isso? O que é que aconteceu aqui, mano? Já sabem, na última ronda, ele vai dizer, agora deixou um like. Sabes que não se escreve parkour assim, não é? Sim, eu sou. Vou jogar de blitz. Está a tocar a shield. Agora já dá, blitz. Vamos todos com a shield. Yeah man, shield team fuse com a shield. De montanha. Já não dá. Tem que ser na ponta. Foi muito tarde. Aqui fazemos uma formação romana. O shield. Formação tartaruga. Tinha muita graça. Formação tartaruga. Mano, no próximo jogo, acho que ainda vai dar tempo para mais um jogo. No próximo jogo temos que fazer isso, mano. Tchau. Mute. Foda-se. Eles têm um mute, cuidado. Eles estão em baixo. Estão em baixo. Estão em baixo. Acho que estão em baixo. Eu pelo menos entrei em baixo. Estão em baixo. Estão em baixo. Mas eles têm um mute, cuidado. Estão em baixo. Estão em baixo. Ali está aqui um gajo. Está aqui um gajo em cima. Cuidado. Aqui nesta central. Essa é tipo a minha porta principal, cuidado. Se quiserem poder ir lá, vá por fora, vá lá. Eu gosto dela porque ela tem um shield e ainda vai dar rápido. A beleza é uma gaja? É, não é? Cuidado, cuidado que está uma gaja tipo, a ver esta porta. Passei. Aia mano! What? Eu tirei o shield. Desculpa, desculpa. Não, acho que foi ele que me matou mesmo. Não, eu disparei e o bacano veio disparar de volta. Ele mandou-me um headshot sem querer, literalmente. Tipo, eu não percebi como é que me matou. Mas a cena é que eu tirei o escudo no momento em que ele disparou. Toma. Tipo, foi mais aberto. Cuidado, eu vou partir esta gemela. Cuidado gajo, vou partir esta gemela. Cuidado gajo, vou partir esta gemela. Parta-se, está matada. Está bem um gajo, nem o vi. Está onde a server é como? Ai! Está lá em cima, está lá em cima. Oh! Aia mano, what the fuck? Aia mano, what the fuck? Aia mano. Aia mano. Estamos a jogar muito a mal. Man, sabe o que é que vamos fazer? Vamos todos de escudo agora. Bora, let's go. Ah não está, vamos embora. Acho que é ataque agora, é agora. Reformação humana. Um atrás, dois à frente. Bora. Quem é que tem escudo? Há três de escudo. Há montanha, blitz e fioz. Eu vou de montanha. Eu vou com o recruto e meto a escudo. Há alguém que vá de blitz. Alguém que vá de blitz. Eu posso ir de blitz então? Estou confioso. Estou confioso. Ah, já está. Como é que eu meto o escudo? Ah, está aqui. Ah, o escudo está no... Já está. Está tudo escudo. Ah, oh bicho. Fica bem. Ai ai. Acai, galera. Agora vai. Eu acho que vou spawnar longe de vocês. Estão. Ai. Esta é a última tentativa, guys. É cá em cima. E tem a mute. E a agar. Temos que entrar a todos pelo menos simples, se é verdade. Claro, não existe. Convém, não é? Caralho. 5 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Está a vir contra o gajo. Rescuação de 10 segundos para ir. Vamos dar a informação. Sim. Olha, o gajo de 10 vai assustar. Cuidado, está aí um gajo. Está aí um gajo já. Deixei a montanha ir à frente, senão isto vai dar. Sim. O teu único faz isso. Ou o único, você também pode. Vamos lá, guys. Deixei a montanha ir à frente nesta porta. Se eu conseguir entrar. Já ganhei tudo. O blitz tem... Está eletroctado. Alguém precisa de rebentar com isto. Eu tenho brites, eu tenho brites. Sim, eu tenho brites. Vou dar brites. Mas isso está eletroctado. Calma cá, eu tenho eletroctado. Calma cá, eu tenho eletroctado. Já descebi. Cuidado. Cuidado. Mete o brites. Sai daí, MP. Rebenta. Vamos lá! Gajo aqui, gajo aqui. Gajo aqui, gajo aqui. Está ali o hostage? Tem outro, tem outro aqui. Puxa ao sai. Puxa ao sai. Ai, caralho. Meteu no chilo. Puxa ao sai. Meteu no chilo. Tem à direita. 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 Olha, matou-me atrás. Tava um gajo de fora, mate. Tava um gajo de por trás. Tava um gajo de por trás. Ui! Ai! Larga o escudo da MP. Nem consigo ver o MP, mate. Só faltava um. Só faltava um. Não, faltava um 4. O MP é o IN. Que grande graça, mate. Toxies. It's so easy. Pronto. Nós estamos literalmente a trolar, puto. A sério. Agora vamos mais um. Agora só... Escudos. Agora só escudos. Agora só escudos. O jogo todo. Vamos ganhar, caralho. Escudos. Olha, fazemos assim. Se nós perdermos o MP, tem de beijar a miúda amanhã. Oh, LOL. Perdemos e se ganharmos. Exato. Se ganharmos. Ganharmos é hoje. É. É o vai ganhar. Agora fizeram uma skin para o ninja no Fortnite. Oh, velha, meu Deus, puto. A sério? E depois é, o pessoal todo do Fortnite a chupar a pizza. Ai, a ninja. Eu quero! Eu quero! O tempo todo, mano. Fuguei. Boa ano, England. Do ninja, puto. O Fortnite. Oh, o que? Eu tenho que doer aí. Ai, eu pego que ia, mano. Eu me estou no insta dele também. Quem? O ninja? O ninja, sim. O pior é os outros streamers a falarem sobre isso, mano. Parece... Parece que... Que era o seu amado. A pergunta é porque é que sigo ninja. Parece que é a namorada deles. Porra, meu. Que chatos. Bem, guys. Tática. Já sa... Agora não dá, né? Agora não dá. Pronto. Agora temos que jogar a sério. Não posso, mas vou jogar de castle. Só para pouca coisa. Este jogo ainda existe? Claro que existe, puto. Estou brincando. Qual? O Fortnite? Para ver, já desinstalei o Fortnite para instalar o RP. Fizeste do bem. Mas, veste, eu não ensinei a gaja a jogar Fortnite. É, mano. Que desgraça. Se tivesse ensinado a gaja a jogar Fortnite, provavelmente já tinhas comido a gaja. Que é para percebesse o nível. Mas tinha-me afetava. Um dia vou ter uma skin no Fortnite. Eu. AetherG. AetherG. Eterno. Não. Tu é no SOT. É, no Superfogo, mano. O SOT já merecia a minha skin. Há uma gaja que tem uma skin no SOT. Uma streamer. Não fez nem metade. Nem fez nem metade do que eu fiz pela comunidade do CP. E eu mereci uma skin no Cevados. Por ter ressuscitado o jogo. O que estás a fazer, mano? Estás livre. Ah, você está no drone ao tentar. Olha, partam as paredes entre os sites. O que estás a fazer, mano? Ah, você está no drone ao tentar. Olha, partam as paredes entre os sites. Bombeiros. Bombeiros. Bolteis. Oh! OsACE. installation. Eu acho que é o armor guys, desculpe. É aqui o armor. Onde? Já agora? De boa maneira tiraste toda a gente das posições. Mesmo. É aqui o armor. Morremos todos aqui. Entraram por aqui por trás. Aqui. Ui que puta de single. Está toda fedida a gaja. Parada, parada, parada. Está lá mano, ela está lá. Eu estou a ver ela daqui. Pula de single. Aqui. Que lado agora? Está a ser, está a ser, está a ser. Você está sendo seguido. É a finca. Deu este? Deadpool vem-me a este lado por favor. Está aqui um. Eu vou. Está a ver este gajo deste lado? Não. O último está aqui. Sim. O último está aí. Está aqui. O que é igual. Está atrás do B. Está atrás do B. É isso. Mostarda. Mostarda. Não, por acaso não foi é isso que vocês mataram. Clash is fucking A. Tem que subir a shit. Ai maconnas. Não, não vamos... Pá MP a sério mano. És o maior. Pá nem sei do que é que tens de jogar mano. Frost. Echo. Boa jogada echo. Essa não foi de ontem, esse castor ou MP? Que que é o plato? You're an virgin and not more little child. Learn Ingl... Ingl... Inglando. Do not speak London. Olha, a Sarah ta a me a ligar. Seguire as bombas. She is here, she is here. I am dead. You've been spotted. Op 4 has located a bomb. Land your defenses accordingly. 10 seconds. 5 seconds. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Op 4 has located a bomb. Door secured. EDD mounted. Let them come. Doorway secured. Hello. Falta 2 pessoas pegarem armor. O que vale é que sou um gajo que não precisa de coisas. Sim. Bom, o que? Foda-se, estou aqui neste sitio de merda. What? Como é que as gajas me deu? Ok. Eita, olha, seibor. Veja dentro. Fuse. Oh, shit. Espera aí. Onde é que eles entraram lento? Está lá aqui atrás. Estou a vê-lo. Está, está atagado, está atagado. Está todo fedido o gajo. E aí? Foda-se, cara. Alguém pôs-a-lhe um colega. Foda-se. Que a puta de estouro. Sorry, G. Foste tu? Fui, fui. Fui. Não é que tu me puseste na frente de quando o gajo apareceu. Eu não vi o gajo. Ah, aia, mano. Não tinha percebido que alguém disse. Não faz mal, faz mal. Ele está lá todo fudido. Está lá um gajo a rastejar-me no chão. Ai. Olha, mano, ainda tenho os meus drones. Put... Vou verificar os meus... Tem um à esquerda. Pá, Guia, estou a ver os dois lados, mano. Deste lado não está ninguém. Deste também não. Não sei de onde é que eles podem vir. Oh, shit. Sorry, mission failed. Pá, eu também não vi os gajo. Como é que é, Oxi? Não... Ai, mal acertei não. Não foi o estouro que mandaste agora, mas com o mesmo tipo. Pois, Candida. É que ontem fizeste exatamente o mesmo clipe. À noite voa, Sereja. Uma hora só. Bem, guys. Agora é atacar. Vamos lá. Plano, guys. Bora, let's go. Eu vou defuso. Vou defuso de escudo. O blitz renove. Bora, guys. Let's go. Já sabem, né? Tática, tática. Bem, vocês têm que se manter todos juntos, meu. Temos que andar todos juntos. Tipo, o Tartaruga, literalmente. Eles de cima não podem vir. É turtle coisa, meu. Tipo, um atrás, a andar de costas. E os outros dois de lado. E dois à frente, meu. O que vai à frente é o montanho. O montanho vai no meio da frente. Ou então o montanho atrás. O montanho atrás que é para de trás não ver merda. Se a C4 entra no meio, está tudo. E aí, pois está. Mas não vai haver C4. Não entra, não entra. A gente bloqueia. É bloqueia, bloqueia. Mas temos o no reverse card. E eles levam o cara. Damos counter. Damos counter a C4. I summon... Swords of Revealing Light. E eles chegam no começo do mesmo sítio. Tipo, eu acredito no coração das cartas. Sacudar com Magician e ele... Está tudo aqui. Aqui onde? Ah, acima. Acima. Está com o gajo? Foi como a cena do drone do que se eu quero. Saí do drone. Vamos todos parking front. Eu acho que o Chico e o Noé. Carrega isso para isso não carregar. Vamos lá, guys. Vamos lá de cima. Por onde é que entramos? Alguém sabe onde eles estão. Eu vou entrar ao Fauci. É só onde nós estávamos, na última ronda, acho que é. Não, estou no último floor, estou no... Então vá, formação, 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 todos aqui, todos aqui, vá, vá, vá. Bora, bora, montanha atrás, bora. Bora, eu vou à frente. Gui, anda cá, pô, não estás na formação, vá. Todos juntos, todos juntos. Vá, bora, metam-se. Bora, um, dois, três. Carrega ainda. Tivemos três minutos, está tudo bem. Está tudo controlado. Vá, bora, vamos andar mais rápido agora. Olha, eu sou o único meio-forçado, olha. Caralho. Olha, é de pô, és atrás é de pô. Eu sei, eu sei, vai, vai, vai. Vá, formação, formação, formação. Estão subindo as escadas, estamos fodidos, não é? Olha, digam uma coisa, olhem para mim, olhem para mim. O shield fica para cima, se eu meter assim? Ya. Fica, fica. Ok, então temos que subir as escadas. Está aqui um, está aqui um. Formação, formação. Cuidado atrás. Cuidado atrás. Eu estou a subir as escadas agora. Encostem-se nas paredes. Formação, formação. Formação, formação. Levanta mais, shield. Summon me das shield. É, está no último forno mesmo, está lá em cima tudo. Cuidado agora aqui. Vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Está aqui um gajo. Ya, está aqui. Não se destreia, não se destreia. Subou tudo, subou tudo. Formação, formação. Formação. Fuse, olha o gajo, fuse. Me despeguei tudo. Oh, a nua. Não sei. Estão gajo nas costas. Estão gajo nas costas, gajo nas costas. Não dá. Ai, tem outros de rasga. Ai, tão todos. Ó. O que é tudo? Foi tudo bem. Olha só para a tela. Guys, a gente deixou os gajos entrando na formação. Este mapa é muito grande para fazermos isto. Estão bem atrás hoje. Vá, bora lá. Vamos ganhar isto. Vem embora. Neste mapa não dá. Tem que ser naqueles mapas em que só há um andar. Sério, olha o Diogo, vai lirar-te. O Diogo metiu a cena na história. O ATI scan! Completamente fora de contexto, o gajo. Estão aqui. Não consegui dar sequer a 1. Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. Que bom. A cena é que o escudo do fuse é permeável. Ou seja, dá para passar as balas. O que? Vocês também estão bugados. Ah, já estou. Não, eu estava tipo a ver. É aí embaixo. Cuidado. Cuidado, agora é que eles estão aí de certeza. Bomba foi localizada. Não, caixa a ver outro esquerdo. Foda-se, está aqui a frost. Estava atrás do carro. Foda-se, nem picou sequer. Foda-se. Esta entrar por aqui é foda-se. Sim. Olha que eu só tenho que ser que eu estou devido ao glance. Ela matou os 3, meu. Já vamos GTA, guys. Calma. Passou 5 minutos da hora. Do GTA. Sim. Nada. Como é que todos os spartam? Uau. Eu entri com o mundo. Foda-se deu drone. Tens um gajo à tua esquerda, acho. Mano, põe aí o defuso. Não tenho. É natal. Ui, arra, filho da puta. Pensei que eu tava mais longe. Acho que ele se assustou um pouco. Bom, bora lá. Isto hoje não correu mesmo bem. Bem, amigos, vou errar-te. Adeus. Obrigado pelos vinhos. Adeus. 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 Vem, bora lá, guys. Metam aí sem GTA, se a favor. Pã, 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 pã. E tenho que ir buscar comida ainda. Tchau. Tchau, 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 tchau.